Olá pessoal, boa noite, hoje a gente vai começar com uma péssima notícia, hoje eu tinha convidado a Letícia Baladão, minha amiga farmacêutica, para tirar algumas dúvidas sobre a cloroquina e acabou não tendo, ela teve alguns problemas pessoais e ela remarcou isso para agosto, hoje vou ser bem rápido, eu faço uma live de 30 minutos, 40, mas eu gostaria de pedir a todos desculpas aí, porque pela Letícia, a Letícia também está passando por alguns problemas pessoais e eu não estou autorizado a comentar sobre isso, mas tudo bem, ela disse que vai, em uma hora oportuna, ela vai nos tirar dúvidas sobre cloroquina, sobre os remédios que o Bolsonaro tem receitado, isso é eficaz e tal, mas hoje eu vou falar sobre um problema que não só está em Belo Horizonte, mas em todas as capitais brasileiras, uma coisa que vem nos assustando e muito é a Covid-19, uma doença que com certeza vai para os anais da história do século XXI, uma doença que está sendo tratada com responsabilidade e ao mesmo tempo muito desleixo por parte dos políticos. Enquanto a gente vê um governo federal que está pouco se lixando, com quase 80 mil mortos, 2 milhões de infectados, é uma brincadeira sórdida, uma coisa surreal, não, surreal não, irreal, né? Por mais que a gente tenta pensar em uma coisa que seja bem feita, mas a gente não acha, a gente só está vendo uma minoria brigando porque eu tão precisando trabalhar, gente, eu também preciso trabalhar, mas não vai ser por isso que eu vou sair no tapa com o prefeito, autoridades, isso não vai resolver nada. Como a vergonha que nós vimos, a chefe do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte ter sido ameaçado de morte. Gente, é inconcebível, é fascinante como é que o povo está em um nível baixo, em nível racional, como é que o povo está raso. O pessoal não está pensando em mais nada, só quer fazer porque aquilo que dá na telha é como se fossem meninos mimados que querem mandar em pai e mãe. É assim que está acontecendo. Mas, infelizmente, eles não ditam as cartas. ainda há um, dentro de, vamos colocar aí, de 99,99, 00,0001, eles não têm mando. Uma coisa que eu vou mostrar a vocês aqui, que é o assunto principal do dia, vai ser isso aqui, ó. Opa, nós vivemos no estado de Minas e eles nos mostrando isso aqui, que está totalmente vergonhoso. A subnotificação que está havendo, não só em Belo Horizonte, mas em todas as cidades, em todas as capitais brasileiras, covid-19, amostras de esgoto indicam que BH tem 75 vezes mais infectados. Gente, é uma coisa absurda. A gente vê aqui, que esse aqui é o, para quem sabe, quem passou na vez pressa aí, a vida toda, isso aqui é o Viverão Arruda, que é essa coisa aqui que leva esgoto até onde, até o Vidas Velhas. E, estou dizendo que, os estudos feitos de amostra de esgoto feito em Belo Horizonte, indica que há 75 vezes mais, 75 vezes mais casos do que os confirmados, desde março. Então, o covid, pelo menos 500 mil pessoas contraíram o covid-19 na capital mineira, porque equivale a 20% de toda a população. 500 mil pessoas, gente. Isso é quase 20 vezes a que é onde eu moro. As amostras foram coletadas entre dia 29 de junho e 7 de junho. No último boletim, divulgado no fim de junho, já sinalizava que BH tinha quantidade de infectados 20 vezes maior que o total de casos divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. O projeto piloto já havia detectado presença de coronavírus nas bacias do Rio Arruda e Correio do Onça. Deixa eu voltar aqui. Mas tem uma coisa aqui, pessoal, que nos assuste muito. Por quê? Por que que ele é encontrado no esgoto? As fezes são vetores. Elas são vetores e elas carregam o coronavírus. Sim, amiguinho, pode acreditar. Eles fizeram essa mesma pesquisa em Porto Alegre e Novo Hamburgo. Eles fizeram essa pesquisa em algumas outras regiões do país que foram detectados coronavírus em vários esgotos das cidades. Agora você pensa bem, aonde não há esgoto. Aí vai em uma roça, um interior, vamos colocar aí no interior da Bahia, onde não tem água tratada nem esgoto, nem saneamento básico, né? Onde uma pessoa faz as suas necessidades. No mato, aí um vai, um pisa. Eu não estou dizendo que isso é na Bahia, não, gente. Isso é em todo o Brasil. Até nas grandes capitais, existem pessoas que não têm saneamento básico. Agora, com essa lei que foi sancionada pelo presidente, essa privatização da água, talvez nem vai ter o saneamento básico para todos. Por um motivo. Deixa eu mostrar aqui para vocês por quê. E essa aqui, gente, é uma coisa que muita gente está dizendo. Isso aqui eu vou direto com o Sebastião Tojal. O Sebastião Tojal, que é um dos principais nomes. Começamos mal a experiência do novo marco do saneamento. Salta toda evidência para o observador menos atento que o regime político brasileiro padece de inúmeras dificuldades que importa conhecer. não nasceram hoje e mais não são produtos necessariamente de determinada conjuntura, agravados por razões circunstanciais. Traduzindo, o Brasil padece de muitas dificuldades estruturais. O presidencialismo de coalizão, ele foi apelidado de presidencialismo de cooptação, já mostra que não reúne mais as qualidades mínimas para governar, governabilidade. Isso mostra a fragilidade do sistema multipartidário e a perda de capacidade de funcionalização de conflitos pelo sistema político. E isso aí, pessoal, é o que foi mostrado. Não é para causar tanta surpresa que o projeto de lei 4.062, 2019, que foi na quinta-feira, foi sancionado como um novo marco do saneamento básico. Olha só como é que é a vergonha, gente. O artigo 16. Os contratos de programa vigentes e as situações de fato do serviço público de saneamento básico passarão por empresa pública ou sociedade de economia mista, sendo consideradas aquelas em que tal prestação ocorra sem assinatura a qualquer tempo do contrato de programa, ou cuja vigência esteja inspirada. Poderão ser conhecidos como contratos de programa, formalizados ou renovados, ou renovados mediante acordo entre as partes até 31 de março de 2022. Parágrafo único. Os contratos reconhecidos e renovados terão prazo de máximo de 30 anos. Deverão conter, sobre pena de nulidade, as cláusulas essenciais 10A e 10B, devido no artigo da Lei nº 11.145, de 5 de janeiro, sendo vedada a nova prorrogação à adição de avenge vigência contratual. Pessoal, é o que a gente está vendo. Isso aqui vai fazer com que a iniciativa privada abocane quase 90% do sistema de esgoto. E a gente pode ver aqui que há muitos problemas. Eu posso colocar aqui um, dois lugares que tem sistema privatizado. Eu já cantei essa bola várias vezes. Não, peraí, não é isso aqui não. Então, eu vou colocando aqui, pessoal, uma matéria que está dando o que falar. E ela mostra como o saneamento básico privatizado não atende todas as questões da população. é uma vergonha, uma vergonha, como dizem os nossos amigos, os irmãos. Vamos, deixa eu ver aqui, aqui, mexer. Vamos para lá agora. Com o saneamento básico, Manaus e Tocantins estão abaixo da média nacional. Então, isso aqui, gente, está vendo como é que muitos desses problemas, a iniciativa privada está querendo melhorar o povo? Não, eles só querem dinheiro. A possibilidade de entregar ao setor privado o controle do fornecimento de água e esgoto do Brasil foi aprovada. E isso aí mostra que 101 milhões de pessoas não têm acesso ao direito básico. 50 milhões não contam nem com coleta de resíduos. Isso aí, ele garante que até o Tasso Gereissat, que eu já fiz uma live lá no meu canal falando dele, mostra como é que 99% da população terá acesso à água tratada. Ô, mentira, viu? É porque o senador Cacacola, ele é dono de ações, ele é casado com uma mulher que é dona de uma empresa de água mineral. E assim vai, né? A promessa de universalização do serviço nem sempre é garantida de bons resultados, como aconteceu na cidade de Manaus e Tocantins. Manaus privatizou o setor há 20 anos. Duas décadas depois, 2% do esgoto é coletado na cidade e cerca de 600 mil pessoas, equivalente a 27% da população, não tem acesso à água. O restante do esgoto é despejado no Rio Negro ou em Córregos e Igarapês. Manaus vai parecer como a quinta pior cidade do país, gente. Olha só como é que o sistema de saneamento básico privado não ajuda. E voltando aqui, essa nova lei inquestionavelmente busca uma ampla competitividade no setor mediante a obrigatoriedade de licitação para prestação de serviços por empresas estatais ou privadas trariam no dispositivo vetado uma espécie de regime de transição. Isso porque as empresas estaduais de saneamento, criadas na década de 70, em razão do Plano Nacional de Saneamento Básico e atualmente responsável pelo atendimento de 70% dos municípios brasileiros, poderiam estar com um artigo em comento, ter seus serviços provogados por até mais 30 anos. que é uma coisa de endoidar qualquer mundo, gente. Mas a gente vai seguindo esse país, a deriva. A gente vê uma pandemia, a gente vê um grande problema acontecendo nesse país e ninguém e ninguém aí, a população perecendo. É difícil. O que será de nós daqui a 30 e 30, em 2033, perdão? Nós só teremos problemas. Por quê? Iniciativa privada só vai querer abocanhar lucros, lucros, lucros. Vejam como é que é a telefonia, vejam como é que é a internet. Eles não querem nem saber se o serviço está bom, se está ruim, se está mais ou menos. A Oi. A Oi, que foi uma das maiores vitórias da privatização, aonde que ela foi parar? Pediu que tem regia antifalência. A gente vê que a privatização não vai dar em nada. E tem muita gente achando que isso vai ser a salvação do Brasil. Se privatização fosse boa, Alemanha, França, Inglaterra, não teriam reestatizado seus para aquilo que privatizaram. Suas empresas, suas fábricas, e assim vai. O Estado é necessário? Sim. Se é algum liberal que um dia venha querer discutir comigo, tudo bem, eu estou disposto a discutir. Mas... Desculpa, desculpa, gente. É porque... Desculpa, mas a gente vai dizendo isso. Nós estamos tendo vários problemas em relação a esse novo coronavírus. mas não só o coronavírus, mas outras doenças também. Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro vão perecer cada vez mais e mais. É só um momento, um só. O governo já não está tendo mais como cuidar dos cidadãos. Eles estão diminuindo cada vez mais a NFC. Eles estão sucateando no Estado para privatizar. Para depois dizer ah, não, na mão da iniciativa privada é melhor. Uma pinóia. Eles estão querendo fazer a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos. Você vai tratar de um câncer e daqui a pouco você vai ter seis milhões para tratar. Seis milhões de dólares para pagar em um tratamento. isso aí é coisa que vai ser muito bem visto aqui no Brasil? Eu acho que não. Quanto aos nossos governantes eu peço somente duas coisas. Responsabilidade. Responsabilidade para que não caiam em... Ah, mas já caíam em ruína. Eles já caíam na ruína. O Zema, coitado, o governador de Minas, é só um bocó de mola que fica fazendo as suas idiotices e mal... junto com mal planejamento, falta de assessores qualificados e não tem conhecimento técnico de gestão pública. Ele só está atacando uma grande bomba no povo do Mineiro. Não só o Zema, mas tem governadores que são mais competentes e não deixam isso acontecer. Mas todos os governadores da região sudeste bom, tirando o Casagrande que ele está fazendo o trabalho, Zema, o Isel e Dória são apenas caroneiros, oportunistas que não têm a menor noção do que estão fazendo. E se estão fazendo é por puro interesse financeiro. Difícil. bom, gente, eu vou encerrando aqui para não ficar muito chato. Eu já falei do assunto. Tem mais entrevistas. A gente vai tentar, eu vou tentar remarcar essa entrevista com a Letícia Paladão. Ela é farmacêutica, tem conhecimentos sobre a cloroquina, a intoxicloroquina, ela é pesquisadora e vai nos tirar muitas dúvidas sobre esses hermentos. se a hermectina cura, covid. Hoje ia ser uma entrevista da hora. Mas ela me ligou dizendo que não podia e fica para gosto. Eu tive que improvisar aqui para não dar problema. Pessoal, até mais. Ah, eu não estava esquecendo. Ah. Ah, eu não estava роб inspector até mais. , eu as as